Música Analisando essa cadeia é necessária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia é necessária Quero me livrar dessa situação precária Cada pé fica mais rico E o pobre cada pé fica mais jovem E o motivo da pobreza a cunha é que de cima Sabe o que vai chutar E o motivo da pobreza a cunha é que de cima Sabe o que vai chutar Bom, xibom, xibom, bom, bom 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 Mas eu só quero educar meu filho Salvar o cidadão com muita dignidade Eu quero viver, quero me alimentar Com a vida que eu tenho Nunca me encarmelhar E o motivo da pobreza a cunha é que de cima Sabe o que vai chutar E o motivo da pobreza a cunha é que de cima Sabe o que vai chutar Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Bom, xibom, xibom, bom Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Cada vez fica mais difícil E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo da dor deus a conhecer É que em cima sobe o de baixo descer E o motivo da dor deus a conhecer É que em cima sobe o de baixo descer Mas eu só quero educar meus filhos Tardar um cidadão com muita dignidade Eu quero viver, quero me alimentar Com a renda deus não dá nem pra merdar E o motivo da dor deus a conhecer É que em cima sobe o de baixo descer E o motivo da dor deus a conhecer É que em cima sobe o de baixo descer Bom, xe, 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 bom, x